Música A Yaya é uma das artistas mais importantes, talvez, hoje, né? Acho que ela tem uma frente de atuação múltipla, assim, a gente tá falando, né? De produtos, de moda. É uma artista que faz filas em museu, que também é muito difícil, é uma artista que está em museus de coleções importantíssimas, né? Então, acho que ela tem essa posição no mundo hoje, que é muito singular, né? Uma mulher que ocupa esse espaço, assim, gigantesco na arte mundial. A Galeria da Kuzama, ela reforça a sua vocação mesmo, né? De a gente trabalhar com importantes artistas, né? Assim, digamos, trazer pesquisas que são relevantes para a arte contemporânea, para a história da arte recente, assim, trazer essas pesquisas para a Inhotim e convocar os artistas mesmo a produzir alguma coisa que seja, de fato, muito marcante para a sua trajetória. Então, acho que aqui na Galeria Ioi Kuzama, a gente tem um processo de vida da Kuzama sintetizado, né? A gente pode ler diversos aspectos de sua trajetória a partir das duas obras que estão instaladas aqui e uma questão que eu enxergo, que sempre esteve na obra da Kuzama, mas que faz muito sentido hoje, é a questão da imagem, assim, né? De como a gente se percebe no mundo, assim, como um sujeito, como um sujeito individual num universo todo complexo. Quanto que eu faço parte de um todo? Quanto que eu sou um sujeito sozinha aqui? A minha relação com o espaço, com o dentro e fora? Ou o que eu vejo é real? Todas essas questões que, de alguma maneira, acompanharam os trabalhos, as grandes séries de trabalhos da Ioi Kuzama, elas, acho que, são questões muito pertinentes para a gente entender a contemporaneidade. Já é a vigésima galeria dedicada a obras permanentes no Yotin, mas eu gosto de imaginar que ela é uma galeria impermanente, justamente porque a gente escolheu para essa cobertura trazer a natureza como um elemento construtivo. Então, à medida que as trepadeiras vão subir, vão tomando a cobertura, essas telas vão sendo destacadas, e aí a obra vai ganhando outros contornos, outra aparência, de certa forma, essa impermanência que é tão cara. a cultura japonesa, a estética japonesa, a gente traz através dessa escolha de um elemento natural vivo para a galeria. E reservamos aqui nessa antessala, muito generosa, eu diria, esse espaço de sombra, esse ambiente de preparação, de introspecção, que vai se intensificando na medida que a pessoa transpõe esse edifício lâmina que separa o mundo do parque do universo da artista. No caso desse Infinity 1, especificamente, ela usa essas lanternas, são luzes que remetem às lanternas japonesas que estão ligadas à ancestralidade e à ligação com a eternidade dentro de uma cultura específica, que é a cultura dela. Então, acho que o desafio do público é esquecer o telefone um pouco e se deixar experienciar a obra. As obras, no caso dela, têm essa dimensão da Instagramável, da selfie, mas a gente não pode esquecer, ou não deve esquecer, que é para sentir. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti